Cidadão, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, eu vi uma barca da civil ali, como que uma barca da civil tá sozinha na rua com um civil só, mano, pode? Isso? Não pode, não pode não, mas aí a polícia civil não é nem uma responsabilidade nossa. Não, não, entenda, tá ligado? É porque assim, só tô perguntando, porque eu, pelo que eu sei, também não pode. Eles acabaram de entrar aí no cassino, tá ligado? A barca da civil, eu sei que uma polícia só não pode sair de PTL, tá ligado? Tá onde agora? O seu descer aí, irmão, porque teve tráfico aí, gravado no cassino, você tá por perto aí? Não, era eu mesmo, não tô te falando, que era a polícia aí, mano, que tá fazendo feio aí. Ah, então desce aí então. Não, não bora na foguinha aí, sincera. Bora, bora, bora. Por onde estão praticando? Polícia atrás de mim. Polícia o quê? Você tá onde, polícia? Dando fuga. A gente vai parar em algum lugar aqui, pai. Eu acho que se eu parar em 100 vezes eu não escolhi, tá todo mundo armado aqui, tá ligado? Já vão perder, já. Não, mas o ideal seria matar eles, cara. Não perde bicha não, bruxo. Tá no cassino, bruxo. Traz eles pro táxi, tá aqui no cassino, tá aqui no táxi, o saco. Beleza, eu tô indo pro táxi aí, se eles não perder. Não, se não perde eles não, vai devagar. Para na frente do táxi, não entra no táxi não. Para na frente do táxi e deixa encher a bordagem. Se fizer isso, vocês vão... Se fizer isso, vocês vão... É gente na fecha do táxi. É gente na fecha do táxi. Aí, tá vendo que eu falei que vocês, um polícia só, vocês viu? Tô vendo, eu tô vendo, continua. Roda. Volta rápido. Tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo.